Começamos falando da delação Tsunami de Silvão Barbosa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, autorizou a abertura de inquérito para apurar os crimes praticados por uma suposta organização criminosa, que, segundo a Procuradoria-Geral da República, seria comandada pelo ministro da Agricultura, Lairo Maggi. O procedimento vai apurar suspeitas de corrupção, operação clandestina de instituição financeira, gestão fraudulenta de instituição financeira e lavagem de dinheiro em sete episódios elencados pelo Procurador-Geral, Rodrigo Janot, que envolve outras 33 pessoas. O ministro Fux afirmou que classificou a delação como monstruosa pela quantidade de anexos e pessoas envolvidas e classificou as imagens do pagamento de mensalinho a deputados estaduais como um atentado à dignidade do povo brasileiro. As investigações serão norteadas pelos mais de 150 depoimentos prestados pelo ex-governador Silval Barbosa, três familiares e o ex-chefe de gabinete, Silvio César Correra Ujo, por crimes que teriam sido cometidos entre os anos de 2006 e 2014. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, Lairo Maggi exercia incontestavelmente a função de liderança mais proeminente na organização criminosa, embora Silval e o ex-deputado José Geraldo Riva também tinham sua parcela no comando. Entre os envolvidos citados no pedido de Janot, estão mais de uma dezena de deputados estaduais. Um deputado federal, o senador Cidinho Santos, do PR, e cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Entre eles, o presidente Antônio Joaquim, além de empresários, um secretário de Estado e outros ex-secretários. Segundo a denúncia, o conselheiro Antônio Joaquim teria participado de um esquema de lavagem de dinheiro com Silval por meio da comercialização de uma área com um empresário. Joaquim também é citado ao lado dos conselheiros Sérgio Ricardo, José Carlos Novelli, Valdir Teis e Walter Albano. Os cinco teriam cobrado 53 milhões de reais para não atrapalharem os andamentos dos processos do MT Integrado. O conselheiro se defendeu através de um vídeo postado nas redes sociais. Eu estou tão tranquilo que eu estou saindo do tribunal. A semana que vem eu vou deixar o tribunal, vou perder o foro privilegiado, que as pessoas brigam para tê-lo, tem que ser candidato, não pode perder o foro. Eu estou perdendo o foro de livre e espontânea vontade, sem nenhum temor. Então saio do tribunal, que eu teria mais de 14 anos para permanecer, sem nenhum medo, sem nenhum temor. Estou tranquilo, absolutamente tranquilo. O Silval se refere a mim de uma forma assim, eu fiquei surpreendido. De acordo com a delação, o atual primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Ondanir Bortolini, o nininho do PSD, teria pago propina pela concessão de uma rodovia. Além dos deputados que já tiveram vídeos divulgados em rede nacional, esta semana, segundo o Silval, também receberam propina os deputados estaduais. Baiano Filho, do PSDB, Oscar Bezerra, do PSB, Romualdo Júnior, do PMDB, Silvano Amaral, PMDB e Wagner Ramos, do PSD. Além dos ex-deputados Hermínio Barreto, Luiz Marinho, Ayrton Português, Alexandre César e Carlos Antônio Azambuja. Blairo e Sérgio Ricardo aparecem na delação, envolvendo a compra de uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Já o sétimo e último episódio, após Valdir Pirã, Wanderlei Faquete Torres, o presidente do BicBanco, José Bezerra de Menezes, os ex-secretários Pedro Nadafi e Marcelo de Curse, o secretário Carlos Avalone e os empresários Genir Martelli, José Geraldo Nonino e Marcelo Avalone. Eles teriam, segundo o Silval, participado de operações financeiras para a quitação de dívidas.